Esse é o som da Luna, Luna, Luna Por que será que os Tatu Bolinhas viram bola desse jeito? Uau! Tatu Bolinhas! Tatu Bolinhas? Que nome engraçado! Fica calmo, Cláudio! É isso que os Tatu Bolinhas fazem! Eles gostam de virar bolinhas! Legal! Ah, Tatu Bolinhas, né? Eu adoro Tatu Bolinhas! Eu também! Eu também! Pai, o nome deles é Tatu Bolinha por que eles gostam de virar bolinhas? Hum, sabe que eu nunca pensei nisso antes? Mas eu acho que você tem razão! É, deve ser por isso mesmo! Sabe, quando o Caracol fica com medo, ele se esconde na concha! É, assim, ó! Positivo! E eu acho que os Tatu Bolinhas também fazem a mesma coisa! Só que quando ficam com medo, eles se enrolam e viram bolinhas! Mas por quê? Não precisa correr Nem se esconder Sou um Tatu Bola E Tatu já virou bola Não precisa correr Nem se esconder Sou um Tatu Bola E Tatu já virou bola Aqui bem no chão Folhas verdes, terra, só diversão Mas se você repara, vai escutar Sapo, aranha, cobra, vão te assustar Não precisa correr Nem se esconder Sou um Tatu Bola E Tatu já virou bola Mas aqui bem no solo Sou um pouco sortudo Pois bem, eu me enrolo Bola virar um escudo Não precisa correr Nem se esconder Sou um Tatu Bola E Tatu já virou bola Não precisa correr Nem se esconder Sou um Tatu Bola E Tatu já virou bola Quando estão com medo, os Tatu Bolinhas viram bola Já o Caracol e a Tartaruga se escondem no casco O que será que os outros animais fazem quando estão com medo? Será que todo bicho fica assustado? Até os bichos bem grandes como o leão E até mesmo os elefantes? Ah, são tantas perguntas O show da Luna No Discover Kids